Chega mais Depois me coce Me adoce Até eu confessar Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chega mais Eu conheço essa cara Essa fala Esse cheiro Essa tara de louco Esse fogo Esse jeito Escandaloso Você é guloso E quer me Sequestrar Chega mais, chega mais